Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, agora estamos curtindo aqui, aqui é brinquedos, as crianças curtindo, aqui é minha esposa. Oi gente, tudo bem? Aqui estamos no canal YouTube, são Sérgio Santos Bonito, e o canal da Valéria, Valéria Viu de Silva, agora vamos curtir aqui, aqui é os quartos, estamos curtindo aqui, ali é a piscina, pessoas curtindo, nadando, aí, ó que legal, todo mundo curtindo. Ó, o cara era aqui, estamos curtindo, nadando, conversando, trocando as ideias. E, assim, estamos gravando o meu canal, e aqui é muito legal, estamos no sítio, estamos curtindo, feliz da Páscoa. Aqui é o... Aqui é o de bombazinho, tem os bancos, cadeiras, também, aqui é os quartos, também. Aqui é o tipo, tipo, lazer também. Aqui, ó, ali é tipo, para, 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 para comer uma coisa. Talvez da manhã, almoço, lenta, quando você quiser, sim, também, pode vir. Estamos curtindo aqui. Estamos curtindo aqui, maravilhoso. A vida é melhor os passos. Também acha. Ali é futebol, dizia a gente jogar bola, também. Aí, estamos curtindo aqui, a Páscoa. A nossa Páscoa, né? É. Família, vamos parar por aqui. Estamos curtindo aqui. Obrigado, pessoal. Estão curtindo aqui no sítio, Verde e Verde. Isso. E vamos compartilhar o nosso canal. Compartilha, dá joia, dá like, dá tudo que você puder com esse vídeo, com o meu amor. Né? Que eu amo ele. Obrigado. Curte, é... Tá com um curte aqui, dá joia. Isso. Compartilha, amigos. Isso. Aí, pronto, obrigado. Valeu.